Galera, hoje eu estou muito feliz porque eu acabei de chegar nos 66 mil inscritos graças a vocês Muito obrigada, tá bom galerinha? Então vamos lá! E essa música é do Raiz Saia Rodada Eu acho que não Vamos lá papai! Helena, show! Eu acho que não Não dá pra ser morador de um coração Eu acho que não Não quis tudo que eu amava pra me dar perdão Vestir meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Vestir meu cavalo de nome trovão Lá foi me explora, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Vestir meu cachorro de nome dourado Vestir meu cachorro de nome dourado Vestir meu cavalo de nome trovão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra maqueiro, não Eu acho que não É um super beijão Tamo junto e misturado É nóis papai É um super beijão